Que roupem os tambores, on fire, porque chegou a hora do nosso novo episódio do Papo Social Media Lab sobre hashtags, papo quente hoje hein, hashtags funcionam ou não funcionam? Hashtag usa ou não? Hashtag usa ou hashtag não usa? Muito bem, Bárbara Duarte, estamos aqui no ar com mais um episódio do Papo Social Media Terceira temporada, eu e a Bárbara Duarte, vamos falar sobre hashtags Exatamente, vamos trazer o que é fato e o que é fake sobre hashtags, entendeu? Esse roteiro tá polêmico, por quê? Muito burburinho, muito zum zum zum, usa ou não usa Ai, usar aumenta o alcance, diminui o alcance, tem que usar 5, tem que usar 10, tem que usar 20 Vamos derrubar aí todas essas dúvidas da galera ou talvez até colocar mais questões pra elas pensarem Vamos ver até o decorrer do episódio o que a gente vai conseguir trazer aqui Então gostaria de começar perguntando pra você, ou melhor, pedindo a sua explicação, nosso mestre Dos dados e informações, o que que de fato são as hashtags? Além, lógico, do óbvio, né? Do sinalzinho ali do jogo da velha Que a galera usa junto com alguma outra palavra, pra que que serve? O nome técnico disso não é sustenido? Putz Aí depois os universitários coloquem nos comentários É porque a gente sempre fala de jogo da velha De jogo da velha, né? Vamos fazer uma definição aqui mais clara, né? Eu acho que é o sustenido Mas enfim, as hashtags na prática elas são links Elas são links que unem e agrupam assuntos Então você tem, isso começou no próprio HTML Quando você tinha lá, depois no Twitter O Twitter trouxe esse conceito muito fortemente das hashtags Pra agrupar assuntos Então você tá falando ali de alguma coisa Que é daquele assunto que tá ali naquela hashtag Então todo mundo conseguiria clicar na hashtag E agrupar e ver todo o que todo mundo tava falando sobre aquele assunto Aí o Twitter veio e colocou o que tava em alta, né? Os assuntos do momento, os trending topics E que por essência eram hashtags em alta Então tudo começou nessa história aí E a ideia dela é essa É agrupar assuntos Agrupar assuntos Só que a gente pode evoluir Essa história das hashtags Pras outras plataformas de mídias sociais Então as hashtags, no caso do TikTok Também agrupam assuntos Mas se a gente olhar na prática Muitas das hashtags, na verdade, são comunidades Então pega a hashtag BookTokBrasil É uma comunidade Das pessoas que fazem avaliações, reviews de livros E usam aquela hashtag Porque aquela hashtag é da comunidade Tá todo mundo contribuindo pra uma comunidade Comunidade pressupõe contribuição, colaboração Então funciona Aí você tem a hashtag Empreendedorismo É um assunto, mas ao mesmo tempo é da tribo lá Empreendedorismo feminino É da tribo da galera que quer falar sobre aquele assunto Então é uma comunidade Reúne pessoas ali em torno daquele assunto No caso do Instagram Vai servir pros dois lados Vai servir tanto pra agrupar assuntos Também você poderia encarar como certas comunidades No caso de algumas outras plataformas Mas também essencialmente no TikTok A gente falou até no episódio de Trends As hashtags podem representar muito aquilo que está em alta Pode perceber que no próprio Creative Center do TikTok Eles mostram as hashtags Por quê? Porque eles entendem que elas são essenciais Pra você entender as conversas em crescimento Os assuntos em crescimento Então é essa hashtag Agrupamento de assuntos Ou representantes de comunidades Vamos colocar assim Então dá pra gente usar estrategicamente Pra entrar naqueles assuntos Ou entrar naquela comunidade Ou aparecer para aquela comunidade Legal E uma coisa que eu acho bacana Deixar explicado assim pra galera é As hashtags elas são de fato Importantes em todas as mídias sociais Ou tem alguma mídia social Que o uso das hashtags tem um peso maior Todas elas de alguma forma tem um agrupamento O YouTube ele tem o agrupamento interno e externo Você pode usar de fato hashtags E também pode e deve usar tags As tags também são agrupamentos Só que a diferença entre hashtags e tags No caso do YouTube É que as tags é o tipo de classificação do conteúdo para o robô Então você pode ir no nível realmente de semântica Lápis Verde Então o lápis é uma tag O verde é outra tag Então você tem um lápis verde na sua frente Você teria as duas tags A hashtag seria talvez Pintura Porque você está pintando com lápis Então a hashtag seria pintura Porque na verdade você está querendo entrar naquele assunto Que é um livro de pintura Então você não precisa colocar lápis Verde Madeira Grafite Seriam as tags Então as tags são essa classificação mais para robô Então todas elas de alguma maneira Em algum nível usam hashtags No caso do LinkedIn usam hashtags TikTok usam hashtags Twitter usam hashtags Instagram usam hashtags O Facebook também tem hashtags Deixa eu pensar se tem alguma aqui Pinterest Talvez leve menos em consideração Porque lá tem as tags Eu fiz uma pesquisa inclusive sobre isso Para este episódio O next level Deixa eu conferir No meu perfil Particularmente Eu consigo ainda acessar Quando tem na legenda de um post A tag E buscar por hashtag Ali dentro do Pinterest Mas eu vi alguns relatos De algumas pessoas Que não estão conseguindo mais Ter as hashtags clicáveis E aí quando você vai criar um pin É substituído A parte de hashtags É substituído Pela parte De Como se fossem uns tópicos E aí quando você clica Para adicionar É interesses Aí a hora que você clica Ele fala Adicione os interesses Mas no final das contas Funciona muito semelhante É como os tópicos dos reels Quando você vai criar um reels Agora tem tópicos Sim A ideia toda é agrupamento Talvez é para evitar Que as pessoas fiquem fazendo O uso indevido de hashtags Ou inundando O post de hashtags Os caras meio que já Preclassificaram ali Para agrupar melhor Os assuntos E para ter uma melhor distribuição Pelo algoritmo Então a gente tem hashtags Praticamente em tudo Sim Não me lembro aqui De nenhuma outra Alguma mídia só Não tem no WhatsApp Só É Ainda Mas é porque Assim né Por essência Ela é diferente Do que a gente está falando Aqui das outras plataformas Sim Agora tem uma que tem Mais peso do que a outra Tem O Instagram Ainda tem um peso grande O uso de hashtags O Twitter tem um peso legal Também de usar hashtags Por conta da Porque lá tem mais Até Foi onde nasceu Inclusive a história toda O Instagram ainda tem um peso grande Pode perceber Quando você clica no link O analíticos Do próprio post Quando você vai ver Os dados Ele tem lá Impressões Vindas de hashtags Impressões Que você ganhou Do explorar E tal Do feed Hashtags Se o Instagram está te dando um número Porque ele importa E eu no meu caso Eu mostro isso em curso Mostro isso em várias lives Eu chego a ter Em média De 20 a 30% De alcance Dos meus posts Vindo de hashtags Obviamente Que podem ser Hashtags ruins Você pode estar usando Indevidamente Hashtags Tipo 30 hashtags Em inglês Amplas Para aumentar O seu alcance Só que você vai diminuir O seu engajamento Porque ninguém vai se identificar Não vai interagir Então tem que fazer O uso específico De hashtags Depois a gente pode falar Como fazer isso Para que você possa De fato Ampliar o seu alcance As suas impressões Qualitativamente E aí sim Você sempre vai ter Um alcance a mais E esse alcance a mais Geralmente Geralmente É para não seguidores O que significa Que você está Crescendo a base De seguidores Potencialmente Vai crescer a base De seguidores Por causa De uso de hashtags Legal demais E aproveitando Que você já falou De usar 30 hashtags Vamos chegar Antes disso Vou até dar um passo Para trás Conclusão Que sim Hashtags são úteis E importantes Vale a pena dizer Que a gente já viu Muitos perfis Falando Não usa mais hashtag Não funciona hashtag Não precisa mais usar Sempre vai e volta E eu sempre falei Gente Funciona 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 Nunca deixei de falar Que funciona E aí depois Que eu comecei a falar Que funciona Funciona E comecei a provar Que funciona Com os dados Com os fatos Depois que a gente Falou até no episódio De como que o Google Está indexando Os conteúdos Do Instagram E essas hashtags Estão lá Para provar a história Eu já vi E eu já vi Pessoas Que a gente conhece Estão Voltando a falar Que agora As hashtags funcionam Voltaram a funcionar E que o algoritmo Foi atualizado É Né Enfim O fato é Sempre funcionou Então Para que você use Devidamente As hashtags Você precisa se basear Aí é uma metodologia Que a gente criou Lá na Mlabs E tal Mas você tem que usar Cinco categorias De hashtags Então a categoria De descrição Da hashtag A categoria De comunidade Que é com quem Você quer falar A categoria De negócio Seu segmento Seu setor Aí tem a quarta Categoria Que é do seu próprio negócio É a única categoria Onde você pode inventar Uma hashtag Para se posicionar Tipo na Black Friday Você vai criar uma campanha Você pode criar uma hashtag Da sua campanha Ou se você tiver um evento Você pode criar a hashtag Do seu evento Então está ali E a última Que a última categoria É de localização Localidade Para negócios locais Etc Aí você pode usar Algumas hashtags De localização Mas ainda assim Eu aconselho você Usar mais a tag De localização Do que a hashtag De localização Então vamos lá Primeira Primeira coluna Primeira categoria Descrição Eu estou fazendo aqui Um post Que fala sobre Essa caneca Então é óbvio Que eu tenho que ter A hashtag Caneca Porque eu estou descrevendo O conteúdo Desde que As pessoas também Usem aquela hashtag Às vezes é a hashtag Caneca bonita Pode ser Não é caneca E até melhor Esse exemplo que você deu Do que caneca Porque caneca É muito ampla Que contexto Que a gente está querendo Dar para esse conteúdo Eu estou querendo dar Esse contexto Dentro do ambiente De marketing Então eu preciso Usar a hashtag Criativa Que a hashtag Caneca criativa Em vez de Só caneca Porque caneca Seria muito ampla Eu poderia achar Pessoas que só Gostam de caneca Que não tem nada a ver Com marketing Que não tem nada a ver Com criatividade Alguém que está No freio caneca Também Então a gente tem Que usar Tipo caneca criativa É uma hashtag Desde que As pessoas usem Como é que eu sei Se as pessoas estão usando Ou não Duas formas Se você digitar A hashtag Na busca do Instagram Ele vai te mostrar Quantos posts Foram feitos Com aquela hashtag Se você for Numa ferramenta Chamada meta hashtags E digitar Caneca bonita Ou caneca criativa Ele vai te mostrar A popularidade Dessa hashtag E o que é mais legal Lá na meta hashtags Ele te mostra A média de likes E comentários Dos posts Que usam aquela hashtag E ele te mostra Quais são as outras hashtags Usadas em conjunto Com aquela hashtag Então meta hashtags Te ajuda nisso Para você descobrir aquilo Dá para usar qualquer O fato de ter Meia dúzia de pessoas Usando aquela hashtag É o suficiente Para você escolher Caneca criativa Também não Você não pode escolher Hashtags que tenham O volume muito baixo Ou muito alto O que é o muito alto É acima de 3 milhões De posts Usando aquela hashtag Porque invariavelmente Ela é muito ampla Ou ela é em inglês Ou ela é usada No mundo inteiro E o que é pouco Abaixo de 5 mil Abaixo de 4 mil É pouco demais Poucas pessoas Usam aquele modelo mental Para se expressar Através da hashtag Então acima disso Na média Eu sempre escolho Aquilo que está entre 500 mil e 2 milhões Então você tem lá Descrição do conteúdo Segunda Comunidade Eu quero falar com quem? Com social media Então hashtag Mídias sociais Social media é inglês Então evitaria Por isso que eu uso Muitas vezes Mídias sociais Mídias sociais Brasil Tem essas hashtags lá Muitas vezes Eu quero falar Com a turma De tráfego pago Existe a hashtag Tráfego pago Muita gente usa Então eu colocaria ali Eu quero falar Com essa comunidade aqui Porque eu estou falando De um post Que tem a ver Com o CPM Que tem a ver Com o aumento Do custo Aí tem a terceira coluna Que é de segmento setor Marketing digital Tá claro No nosso caso Tá claro Marketing digital Qual é o seu negócio Você vai lá procurar Digite em português Aí depois tem a de Negócio Mesmo O posicionamento Do negócio Vai usar Vale usar A hashtag Do nome da empresa Hashtag Mlabs Não Não vai usar Não precisa Você já está No seu perfil Outras pessoas Podem usar A hashtag Mlabs Para referenciar Que estão usando Mlabs Talvez pode ser Uma forma De você até Estimular As pessoas A usarem Aquela hashtag Mas mesmo assim Não é o melhor caminho Então você pode Ter uma campanha Você pode ter Um posicionamento Um hotel Por exemplo Um hotel Que tem um posicionamento De luxo Da simplicidade Você pode criar Uma hashtag Luxo da simplicidade Coloca lá e tal A galera usa? Não Mas quando ela olha Ela está posicionando Aquilo que você quer E está tudo bem Porque é uma só Dentre várias E aí você tem De localidade Na localidade Como eu falei Você pode usar Tag de localização Mas vamos supor Que você seja Uma loja de roupa Numa cidade X Uma loja de roupa Para a galera Tipo classe A Vai Você pode colocar O nome da cidade Como hashtag É melhor que não Porque ela é ampla Certo? É o mesmo conceito Ela é ampla Você pode colocar Qual tag de localização A cidade Ou o endereço Do seu negócio É melhor o endereço Do seu negócio Porque as pessoas Como você já citou Em um episódio Você coloca o pin ali E vê o que tem Sobre aquele negócio Aquele local Sim E qual hashtag Então você poderia Colocar como localização? Estrategicamente Você pode colocar O nome de um bairro Onde as pessoas De classe A moram Às vezes A sua loja Não está nesse bairro Mas você pode usar A hashtag desse bairro Porque você quer aparecer Para as pessoas Que eventualmente Estão lá Uma coisa que eu gosto De fazer Rafa Você até Acabou citando Algumas ferramentas Para ajudar a gente A saber quais hashtags Estão em alta E tal Mas eu gosto Além de contar Com a ajuda Das ferramentas Fazer depois Como se fosse Um segundo check Para ver se são Aquelas Que a ferramenta Me sugeriu E eu entro E vejo O que que está Quais foram As últimas publicações Nessa hashtag Porque as vezes Ah beleza Na semana passada Estava em alta Porque aconteceu Alguma coisa Muito específica Mas aí sei lá Nessa semana A galera que está usando Já é uma coisa Que não tem nada a ver E aí por exemplo Ah em tag Da cidade né Dá um exemplo Sei lá Salvador Hashtag Salvador E aí eu descobri Quando eu fui buscar No próprio Instagram Hashtag Salvador Eu descobri que tinha Hashtag Salvador Meu amor Que já era uma tag Que as pessoas usavam Para mostrar as belezas Naturais da cidade E tal Falei ah Isso tem mais sentido Com o que eu vou publicar Do que só A tag De Salvador Então acho que Essa é uma dica Legal Em todas as etapas Logicamente você Saber o que Que você gostaria De posicionar Mas fazer uma busca Manual também Dentro da plataforma Que você vai publicar O conteúdo Para ver Ali em tempo real Quais são Isso inclusive Ajuda muito Às vezes Em referência Até para post Assim Ah vamos entrar Na hashtag Marketing digital Vamos ver quais Que estão melhor Posicionadas ali né Como principais Publicações Para ver se a gente Tem algum insight De repente tem uma característica Ali que putz É o que faz O conteúdo ser relevante Dentro daquela tag Então a gente pode usar Então assim A gente tem assim As cinco categorias E aí vale responder Mas quantas hashtags Eu uso né Porque tem cinco categorias Então eu tenho que escolher Uma de cada categoria No final eu teria cinco hashtags Sendo que o limite é 30 No caso do Instagram Não Você pode usar inclusive 30 Desde que você siga Essa lógica Se você seguir Essa lógica E usar as 30 Você vai potencializar Ainda mais Mas Eu já tentei É difícil Você conseguir chegar A 30 De forma relevante 30 boas De forma relevante Você começa a tentar Inventar Colocar hashtags mais amplos Que vai te trazer Gente desqualificada Então não precisa Você coloca aquilo Que é suficiente Para descrever Para se conectar A sua comunidade Para colocar o seu setor E tal Vai dar ali em torno No meu caso Sempre dá em torno De 13, 14 Nunca passa mais ou menos Dessa quantidade Então eu fico ali Nesse limite Não é uma regra É isso que é o importante As pessoas entenderem Não há uma regra De quantas hashtags Sabendo do limite Você pode fazer Quanto você quiser Desde que você siga Essa lógica E aí o que vai acontecer Você vai alcançar Mais pessoas Você vai começar A perceber Que você alcança Mais pessoas E se você escolher Bem as hashtags Você vai alcançar Pessoas que potencialmente Vão gostar Daquele seu conteúdo Vão te seguir E você vai ver Que na pizza De seguidores E não seguidores O não seguidores O número Sempre vai estar Muito próximo Do número Das impressões E hashtags Ah alcancei 5 mil não seguidores Você vai ver Que nas hashtags Está tipo 5 mil e pouco também É muito Sempre muito próximo Então funciona É importante usar No caso do LinkedIn Existe sim Um pouco mais De preocupação Com esse limite O próprio blog De engenharia Do LinkedIn Já trouxe Falando sobre O uso de 3 hashtags Que é mais interessante Do que usar Muitas hashtags Eles levam muito mais Em consideração As 3 primeiras Inclusive A ordem Importa A primeira hashtag A segunda E a terceira Então a primeira Tem mais peso A segunda Tem menos peso A terceira Tem menos peso Que a segunda E lá Não tem tanto Problema De você usar Uma hashtag Em inglês Por conta Do comportamento Do público Porque é mais multilingue Mesmo Tá todo mundo falando Tipo marketing Digital O pessoal usa Mais termos Mais termos Então funciona Não precisa passar De 3 No TikTok A gente já falou Um ponto importante Do TikTok É que o TikTok É uma das É a única Na verdade Plataforma É a única Plataforma Que permite você Fazer campanhas Usando hashtag Como segmentação Olha só Por que que eu pensei Um pouco Porque o próprio Twitter Permite você Patrocinar As trend topics Que de alguma Maneira É uma hashtag Então tem ali Uma coisa Mas o caso Do TikTok Ele permite você Segmentar Usando hashtag É igual Você segmentar Por interesses Você pode colocar Uma hashtag Como parte Da segmentação Isso é muito bom Então o TikTok Tem esse destaque Nesse sentido Legal No YouTube Existem Recomendações Eu na verdade Eu tô perguntando Mas eu fiz Uma colinha Aqui Porque assim Existem Recomendações Não existe Uma regra Eu acho que Uma coisa Que vale muito É testar De fato Em todas As mídias sociais Lá na Mlabs É uma coisa Que a gente Tem essa prática Muito viva Então de tempos Em tempos A gente revisita As hashtags As categorias Pra ver se Aquela hashtag Ainda faz sentido Não faz Então Hashtags Por categorias E por mídias sociais Também Porque a hashtag Que tá em alta Ou que Faz sentido Pro Instagram Não faz sentido Pro LinkedIn Então É importante A gente ter Essa diferenciação E aí você falou Do LinkedIn De até Até três Principalmente Instagram TikTok Facebook Ainda tem pessoas Que usam Facebook Rafa Vamos falar de Youtube Que eu acho que a gente Ganha mais tempo O Youtube Tem algumas técnicas Dá pra você usar A hashtag no título Uma pelo menos A hashtag no título Pode ser interessante Principalmente Quando há uma eventualidade Você quer indexar Um vídeo Que é de um assunto Do momento Se você colocar A hashtag Do assunto Do momento No título Talvez você ganhe Mais pontos Nessa indexação Apareça mais rapidamente Dá pra você usar Também na descrição Ali também vale A ponderação Que a gente falou Aqui das cinco Categorias E tudo mais Também valeria Essa mesma classificação Pra lá Mas essa do título Que eu acho que é O principal Principal dica Assim pra galera Que eu acho que a galera Não pensa em usar Uma hashtag no título Do vídeo do Youtube E dá Nossa Boa dica E no Pinterest A gente comentou Que na hashtag É tag Mas é quase a mesma coisa Eu vi pelo blog deles Que a recomendação É até 10 Quer dizer É permitido até 10 Né Eu acho que assim Vamos considerar Pelo menos cinco Né Sem ser no LinkedIn Que tem um Um limite um pouco menor Mas se a gente pensar Em cinco hashtags Por conteúdo Pensando em uma hashtag Por Por categoria Né Dessa que você citou Eu acho que Faz muito sentido E não fica aquele também Né Aquele bloco de hashtags Maior Do que a própria Legenda É no Pinterest É importante entender O modelo de De busca deles Lá Tem mais proximidade Com a história de tag Do que de hashtag Sim Pode perceber Que eles mesmos Já colocam lá em cima Quando você faz uma busca Por exemplo Se eu buscar Sobre piscina Ele vai mostrar Se eu quero piscina quadrada Redonda É A área interna Ou externa Por quê? Porque ele vai Tentando classificar O modelo mental De busca das pessoas Então se você usar As hashtags Como modelo de Classificação Deve dar Mais resultado Do que você usar Hashtags Como a gente Tava falando aqui De Instagram Uhum Legal Boa E aí a gente Falou rapidamente Sobre como encontrar Essas Melhores hashtags Né É Você tinha citado O criativo Do Tik Tok Do Tik Tok Mas tem outras Também pensando ali No Meta hashtags IQ hashtags Que é o IQ hashtags Boa Ferramenta legal É E o próprio Instagram Se você usar O buscador do Instagram Às vezes você Vai lá e chuta Será que existe Essa hashtag aqui Vou colocar no Instagram Vou ver A popularidade Dessa Dessa hashtag E ele vai te mostrar Os últimos posts Os mais relevantes Né E os mais recentes Então você também Aprende com aquilo Que tá ali No mais relevante Sim Façam esse exercício Gente Que é muito legal Por que que eu ganho Muitas visualizações De não seguidores Nos meus posts Vindo de hashtag É porque eu apareci No feed de recomendação Não O feed de recomendação Ele vai olhar Muitas outras coisas Mas eu ganho Porque muitas vezes As pessoas navegam Por hashtags E muitas vezes As pessoas Vão olhar também O resultado de busca Sim E quando você digitar Pega qualquer Outro post Que eu fiz Pega uma hashtag E vai lá E clica Ou digita No Instagram Você vai ver Que invariavelmente Os meus posts Estão entre os mais relevantes Em todas as hashtags Que eu uso Porque eu tenho Consistência também Eu sempre uso Essas hashtags Para descrever A comunidade Ou o meu segmento E como eu falo muito De mídia social Mídia social Então várias hashtags Elas se repetem Eu tô variando Pouco Eu vario muito mais A comunidade Quando eu tô falando De marketing De influência Eu coloco Influenciadores digitais Influenciadora Quando eu tô falando De tráfego pago É hashtag Tráfego pago Aí eu não uso Influenciador Então eu vou Variando muito De comunidade E às vezes Em particular Se eu tô falando Do TikTok Eu vou colocar TikTok Brasil Na primeira etapa Que é de descrição Mas pode perceber Clicando lá Você vai ver Que as minhas Meus posts Sempre estão Entre os mais relevantes O chama atenção As pessoas Muita gente Milhões 135 milhões De usuários brasileiros Estão lá Clicando o tempo todo Estão navegando Por mais que sejam 5 mil pessoas 10 mil pessoas São 5 mil 10 mil pessoas Em algum momento Você teve algum post Que você já não usou Hashtags Assim propositalmente Pra ver o que que acontecia Se tinha alguma mudança É uma boa pergunta Faz muito tempo Que eu nem me lembro Porque quando a gente Fala sobre Quando a gente fala Sobre testes Com hashtags Lá pra gente A gente usa muito assim Vamos testar Alterar De repente Alterar a hashtag A hashtag Testar não usar Não testar não usar O fato é que Se tem um número De alcance Vindo de hashtags Não me parece Que faz sentido Não usar Entendeu É porque Algumas pessoas Falando que Pode prejudicar De alguma maneira O teu conteúdo Ali né Por que que prejudica Mas prejudica Porque a galera usa errado Porque a galera Vai lá e coloca Love Pick of the day Sextou Pô Aí não tem como Vai trazer gente Desqualificada Vai prejudicar de fato Por que que prejudica Traz audiência Desqualificada Que não engaja Taxa de engajamento Baixa Alcance Baixo Aí seus outros Posts Param de alcançar Aí todo mundo Vai chegar a essa conclusão Não use hashtags Prejudica o negócio Por que Porque ele entendeu A lógica Exatamente Rafa Pra gente Um pouco antes A gente ir pro nosso Quadro final A gente falou De algumas maneiras De usar As hashtags De maneira estratégica Né Não só Tipo Ah vou colocar ali Pra ser clicável E porque alguém Falou que eu tenho Que fazer Ou não vou fazer Porque alguém Falou que eu não Tenho que fazer Então além de A gente conseguir Encontrar E se conectar Com marcas Assuntos Comunidades Enfim Que é do nosso Interesse É Tem alguma outra Maneira estratégica Que você Acha que seria legal Assim As pessoas Testarem o uso E apostarem Assim Os desafios Challenges Campanhas Movimentos Bandeiras É você usar A hashtag Como forma De criar correntes Como campanha Mesmo né Pode ser Campanha Pode ser Mesmo uma corrente Porque você Levantou uma bandeira E você Quer que todo mundo Entre naquele Seu movimento Você tem um propósito Você criou um manifesto Sei lá São esses Tudo mesmo Encaixado Tudo encaixado Nesse contexto Que eu tô dizendo De corrente De criar uma corrente O próprio Instagram Tem o Suavez Use a sua O Suavez Eles mudaram O nome do sticker Lá Onde dá pra você Criar uma corrente Visual Mas você também Pode criar uma corrente Usando uma hashtag Onde todo mundo Participa Usando aquela Mesma hashtag Como foi até O Black Lives Matter Lembra Todo mundo se expressou Usando a hashtag Sim Teria outra forma De você fazer Se não fosse só Com a hashtag Ninguém talvez Saberia do que você Tá falando Você poderia Tá fazendo Só um post Sem nada Só o fato De estar com a hashtag Black Lives Matter Você já entendeu Que a pessoa Tá entrando Naquele protesto Ela tá também Endocendo aquilo De alguma forma Com certeza Então Hashtags Elas criam movimentos Se você conseguir Desenvolver uma estratégia Pra criar um movimento Criar uma bandeira Adobe tem De real beleza Então é aquela história Daquela coluna Onde você cria Uma hashtag Um evento Um evento É muito legal SXS lá É o South by Southwest Ou qualquer Lollapalooza Cara Você vai fazer o post Você vai usar a hashtag Do lugar Mas por quê Porque ele Ele tem uma Ele tem uma expressão Você se expressa Através da hashtag Aquela hashtag Representa algo maior Ali naquela história Sim Então é estratégico Acho que se todo mundo Estudar um pouco mais Como criar esses movimentos É aquilo que a gente falou Em outro episódio Das trends Como é que você Cria uma conversa A hashtag Ela é um elemento Importante Pra essa estratégia De criar uma conversa Boa E assim As hashtags Tem que ser interessantes Também E usáveis Pelo público Não adianta colocar Uma hashtag Sei lá Só Hashtag Eu amo Emlabs Inclusive no TikTok Você pode patrocinar Uma hashtag Você pode patrocinar Uma hashtag Que inclusive Já é usada Pelas pessoas Olha só Como marca A Fanta Se não me falha a memória Já fez o patrocínio De uma dessas hashtags Criando uma challenge Dentro do TikTok Que não tinha Fanta No nome da hashtag Era uma challenge X E todo mundo podia participar Ativamente Se expressando Não precisa ter o nome Da marca Pra que seja Que funcione A hashtag Como estratégia Pra campanhas Digamos assim Bora pro mitos e verdades Então Porque agora Agora eu quero saber Rafa Vou deixar você Pra responder Todos os mitos Ou verdades Primeiro mito Ou verdade Quanto mais hashtag Melhor A gente colocou aqui Quanto mais melhor Se você souber O que você tá fazendo Sim E sabendo que cada uma Tem um limite Cada plataforma Tem também Mas não é o limite Do que a tecnologia Permite Porque no caso Do LinkedIn Você poderia colocar Mais de três Ela permitiria Você colocar mais de três Mas é esse estudo É ter esse conhecimento De que não adianta Você colocar mais de três Porque eles vão levar Muito mais em consideração Só as três primeiras Então Você estaria perdendo O seu tempo Então é isso É você ter esse conhecimento É você estar aqui Assistindo Ou ouvindo Papo social media Pra ficar antenado Boa E aí você vai saber O que você tá fazendo Então assim Quanto mais melhor Se você seguir uma lógica Que a gente tá colocando aqui Perfeito Ah só ponto né No caso do Twitter Você vai ocupar muito espaço Dentro do texto Colocar hashtags Então lá também Você precisa privilegiar Muito mais o conteúdo Do que colocar duas palavras E o resto ser hashtag Exatamente Só pra tentar indexar Exatamente No TikTok era assim também Mas eles aumentaram O número de caracteres né Agora a gente não tem Tanto problema Mas no início Era só assim Duas linhas Então se você colocasse É Você colocar quatro hashtags Prontos Você usar o marketing digital Não tem que ser MKT digital Pra economizar Os caracteres E aí Rafa Quero aproveitar Pra dar uma dica também Pra galera Que usa MLabs Tem MLabs Não usa esse recurso Que a gente usa bastante Que é Criar os grupos De hashtags Dentro da MLabs Então a gente tem Então a gente tem Então a gente tem os grupos De hashtags De acordo com a etapa Da jornada Do cliente Então assim Os posts Pré-descoberta São conteúdos Mais amplos São hashtags Mais amplas né Pra consideração São mais específicas Então a gente tem Toda a nossa linha De raciocínio E nossa estrutura Que inclusive é com base Em coisas que a gente Conversou aqui E aí a gente tem Os grupos Então assim Grupo de hashtags Pro Instagram Post de descoberta Grupo de hashtags Para o TikTok Post de conversão E a gente deixa Tudo salvo lá E aí Eu não preciso Ficar lembrando Ou pesquisando Todas as vezes Quais são as hashtags Só clicar lá Ver na minha listagem Selecionar E aí consigo também Fazer essa configuração No mesmo agendamento Então Tenho aquele mesmo post Aquele mesmo vídeo curto Que vai pro Reels TikTok E shorts Eu consigo Selecionar A legenda ali No Instagram Um grupo No TikTok Outro E no shorts Outro Isso é uma coisa Que facilita demais A vida do social media Daria pra fazer Por editoria também Sim Então Pra quem não usa Esse sistema Como a gente Por etapa da jornada Se você tem editorias Dá pra agrupar Hashtags por editoria Que facilita também O fato é esse Dá pra você Salvar grupos De hashtags Na MLabs Pra te dar Mais produtividade Perfeito Segundo Mito ou verdade Usar hashtags Diminuem O engajamento Do post Só se você Usar hashtags Ampla Em inglês E que vai atrair Gente que não tem Nada a ver Com o seu conteúdo Pode ser verdade Ah sem dúvida Assim Partindo da premissa Que a maioria Das pessoas Acabam falando Ah hashtag Coloca ali Um monte Quanto mais melhor No sentido de É Sextou né Ah mas não é inglês Em português Sextou Mas gente O que significa Sextou Pra Pro algoritmo Ele vai entregar Pra qualquer pessoa Esse negócio Esse é o terceiro Mito ou verdade Que é Existem hashtags Proibidas O sextou Já foi proibido Já não é mais Mas ele foi proibido Porque O Instagram Não entendia Que aquilo era Sextou De sexta-feira Entendia que era Sex to you Então assim Não tá mais banido Na própria ferramenta Do meta hashtags Se você For lá E tal Copiar as suas hashtags E colar Lá eles tem Uma ferramenta Das hashtags banidas Então eles conseguem Ler as suas hashtags E tirar as hashtags banidas Também tá uma lista lá Se você quiser ler Todas as hashtags banidas Dá pra ver Não tá atualizado Porque o Sextou Tá lá ainda Com a hashtag banida Mas querendo ou não É interessante É interessante Acho que de tempos em tempos A gente também Na EmLab De tempos em tempos A gente busca assim Hashtags banidas E o nome da plataforma E aí a gente consegue Encontrar Busca a lista Mais atualizada E uma outra coisa Que eu acabo fazendo Meu segundo check manual Nesse sentido De hashtags Que é ver de fato Se aquela hashtag Tá banida ou não Então quando a gente Entra dentro do Instagram Algumas vezes O próprio Instagram Vai sinalizar ali Falar Essa hashtag Não possui publicações Ou ele até Possui publicações Mas tipo assim São 4, 5 publicações E não bate O número de publicações Com aquilo que é exibido Na tela Então é sinal Que tem alguma coisa De errada ali Com aquela hashtag Então é importante Ficar atento Como a gente falou Você vai selecionar Uma hashtag Você já Parte do princípio Que você vai ver A popularidade da hashtag Sim A escolha Então poxa Não tem nem 3, 4 Hashtags Exatamente Posts usando Você fala Não vou usar Ou porque é blanina Ou porque não é popular Então zero motivos Para usar E Com Esse Eu ia falar Esse mito derrubado Esse não é um mito derrubado Realmente existem Hashtags proibidas Existe Então com esse mito enaltecido Que não é um mito É uma verdade Encerramos Mais um episódio Do Papo Social Media Muito bem Senhoras e senhores Hashtags Então Acho que quebramos Na verdade O maior mito De todos No próprio episódio Sim Usar hashtags Sim Pode usar hashtags Não há problema E nunca deixou De funcionar Tá gente Então Muita gente fica falando Que sim Se não E tal Você entendeu A lógica Neste episódio Espero eu Que nunca mais Você esqueça Dessa lógica Que ela vai continuar Funcionando Muito bem Não se esqueça De colocar aí O joinha Ou dar o like Colocar os 5 estrelas No Spotify Queremos continuar No ranking Do Spotify Crescendo Com certeza Para que você Tenha mais projetos Como esse A gente continue Aqui fazendo esse papo Social Media Para você Até o próximo episódio Valeu Tchau